Querido e amado Espírito Santo Obrigada por mais um mês que está começando Abençoa a vida deste homem que ora comigo Desta mulher que ora comigo Livra desse vírus, meu Pai Abre porta de emprego Prospera a vida dos Teus filhos Derrama, Senhor, a unção sobre nossas vidas Pai, nos abençoa com a Tua presença Com a Tua graça, com a Tua misericórdia Guarda a nossa entrada Guarde a nossa saída Livra-nos do mal Amém